Morar em Florianópolis, quando você é solteiro, quando você é casado e não tem filhos, quando você vem para curtir, é uma forma. Mas quando você tem filho, isso muda a percepção, a visão e o que você leva em consideração da cidade como um todo, das oportunidades, da educação, coisas que normalmente você não vai pensar em colégios, em segurança, em lazer, diferente do seu lazer, é o lazer para as crianças. E recentemente eu descobri que você é pai, coloquei num short aqui no YouTube falando isso para vocês, mostrando que eu descobri que você é pai e muita coisa mudou, muita coisa está mudando e muita coisa vai mudar muito ainda. O primeiro que muda são os pensamentos e a visão da vida. Eu tinha a minha vida aqui com a minha esposa já há cinco anos em Florianópolis, então a gente vivia para curtir os nossos finais de semana na praia, conforme dava, e aproveitando a nossa vida de casal. E a vida de solteiro também é diferente, como eu disse, de solteiro, de casado e agora com filho. Então eu tenho que começar a pensar sobre essas coisas, sobre educação, sobre o gasto, quanto que vai ter, como que vai ser, como são as escolas públicas aqui em Florianópolis. E eu digo que, para mim, Florianópolis é uma cidade muito boa, eu adoro, amo morar aqui. Claro que não é perfeita, tem os seus problemas, tem as suas condições de trânsito, tem as suas condições, limitações físicas, limitações geográficas. Mas, para mim, valeu muito a pena essa mudança, apesar da saudade grande que eu tenho da família, que eu e minha esposa somos só nós dois aqui, e isso deixa a gente bem... E isso pesou muito mais depois que a gente estava aqui, depois de um tempo, quando a gente estava perto da nossa família, mas só você estando longe para você sentir falta. E eu quero colocar três pontos principais aqui para a gente analisar. sobre a educação, principalmente, para a questão dos filhos, a segurança, que é outro ponto muito importante a ser levado em conta, e as possibilidades e o lazer e o que você pode fazer na sua vida, nas suas horas vagas. E o primeiro ponto que eu trago é sobre a educação, e de forma geral, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, tem uma educação muito boa, e em Florianópolis não é diferente. A educação aqui, os colégios, o sistema educacional, tanto público quanto privado, é muito bom, é considerado muito bom, e isso é um diferencial. Eu ainda não sei... Oi, passarinho, está querendo aparecer aqui no vídeo. Eu ainda não... Eu ainda não sei, mas... Vou compartilhar com vocês essas descobertas, essa jornada de ser pai, principalmente morando aqui em Florianópolis, e o que eu quero dizer é que eu ainda não sei a questão de valores, quanto que custa, quanto que você precisa pagar numa escola particular, desde a creche, depois o fundamental, o ensino médio, e por aí vai, toda a educação que você precisa dar para o seu filho. E isso eu vou descobrindo, e conforme eu for descobrindo, eu vou passando aqui para vocês toda essa experiência. Vocês vão me acompanhar aqui a jornada do pequeno baby floripano crescendo nessa cidade que a gente escolheu morar. Então, a educação, diz que a educação aqui, a educação pública é muito boa, a particular também, mas os custos são elevados, isso me preocupa um pouco. Eu preciso saber quanto que custa para ter uma noção do financeiro, da saúde financeira da família, para ter condição de dar uma educação boa para o filho. E as opções da questão do ensino público também, como que você consegue as vagas, tanto de creche, de ensino na escolinha depois, e por aí vai. Se você tem essa experiência, se você está assistindo esse vídeo, já passou por isso, se tem criança que estuda aqui em Florianópolis, pode deixar o seu comentário e o seu depoimento para a gente ir se ajudando um, ajudando o outro, e compartilhando essas experiências. Quanto à segurança, o segundo ponto que eu quero falar, realmente Florianópolis é uma cidade diferenciada na segurança da maioria do Brasil. Em Santa Catarina, pelo estudo que foi feito, tem a cidade mais segura de todas aqui do Brasil de 2023, que é a Jaraguá do Sul, e eu fiz um vídeo falando sobre as 10 cidades mais seguras de Santa Catarina, que é esse vídeo que está no card aqui, ou aqui. Esse vídeo que você está vendo aqui na tela, você pode assistir depois para ver, e também não é só Florianópolis a cidade que você pode morar. Você pode morar em muitas outras cidades aqui do estado que são boas, muito boas também. Mas a segurança em si é um ponto favorável e que leva a ter essa certa tranquilidade de morar aqui na cidade. sair com uma tranquilidade relativa, lógico que você tem que tomar cuidado. Acontecem assaltos aqui em Florianópolis, acontecem situações de perigo aqui em Florianópolis, você não pode andar tranquilamente assim, como se nada fosse acontecer, tem que tomar muito cuidado. Mas comparado ao restante do Brasil, porque você precisa ter um ponto de referência, ainda Florianópolis é uma cidade muito boa. E quando eu penso na questão de criar um filho aqui, a segurança dele poder... eu poder sair com ele na rua assim, ser tão noiado de cuidar, de ser assaltado e tudo mais, isso me deixa mais tranquilo e o coração mais... os sinos tocando. Me deixa o coração mais tranquilo de ter essa situação de poder sair com ele na rua e não correr um risco eminente, né? E de poder ir pra praia, de poder, nos dias de calor, e poder sair num parque tranquilamente. Ainda Florianópolis é assim, a tendência, eu espero muito que continue por muitos anos assim, segura. E esse é um diferencial da cidade. E outro diferencial da cidade é o lazer. Realmente, assim, eu costumo dizer que Florianópolis é muito linda, tem muitas coisas boas e o forte de Floripa é a natureza, são as praias. Óbvio que você tem que pensar que Florianópolis tem todas as estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. E a praia a gente vai quando dá, em dias de calor. E os dias de calor, normalmente é mais no verão, mas existem dias de calor, pode acontecer em todo o ano. Normalmente, o meio do ano, o inverno é frio, não é um frio extremo, mas aqui também tem o vento sul, famoso vento sul, que ajuda a manter a sensação térmica mais baixa. E quando você está na praia, a mar aberto, o vento é muito forte, como não tem as construções, os morros, os relevos para segurar o vento, então o vento é bem forte mesmo. E isso não te permite ir na praia sempre que você quer. Você tem que ir de acordo com a natureza te permite. E isso é muito bonito, isso é bem legal, eu acho bem interessante, porque você tem que respeitar a natureza aí, conforme ela te permite. E ter esse cuidado aqui em Florianópolis. Isso é muito bonito de viver, de experienciar, ainda ter esse olhar com a natureza e pensar em criar o filho, criar um filho tendo esse contato e tentar ensinar para ele o máximo possível de respeito com os animais. Quem sabe aí ser um surfista, eu estou tentando aprender. E se esse baby floripano tiver o gosto pelo mar também, apesar de que, olha gente, vou fazer um parênteses aqui, toma muito cuidado com o mar. Já vi muita gente falecer aqui, notícias de gente falecendo, porque não tem o devido cuidado com o mar. E o mar, ele não perdoa. Você vai entrar, não é uma piscina. Tem gente que acaba entrando, não tem os devidos cuidados e acaba falecendo. Então, o mar não é brincadeira. Se você ainda estiver em épocas de festas e tomar uns guaranás a mais, toma cuidado com quem você vem, toma cuidado com as suas crianças, toma cuidado com os seus parentes. É perigoso, é perigoso. A natureza, ela é incontrolável. Então, o mar já, infelizmente, ocasionou algumas fatalidades. E fechando esses parênteses, para você ter cuidado, mas a natureza é muito linda, é muito bonita, vale muito a pena. Apesar de que uma... Aí eu dou um relato pessoal. Eu dou um relato pessoal de que normalmente no inverno eu fico um pouquinho mais... Como que eu posso dizer? No inverno, para mim, é um pouco mais melancólico. Os dias frios, difícil de sair de casa, apesar de que no inverno aqui é menos chuva, o céu é mais bonito, mas ainda assim ficar mais dentro de casa por causa do inverno e o frio me deixa um pouco mais melancólico. Quem tem uma sensibilidade no humor pode dizer também se acontece isso. No verão, é muito mais bonito, é muito mais agradável. Eu me sinto mais vivo de poder experienciar e vivenciar toda a cidade em tudo que ela permite. E agora, eu estou gravando esse vídeo, é no final de novembro, e está chegando esse período e passamos por muita chuva, influenciado pelo El Ninho, muita chuva, mas o calor aumentando e isso dá um vigor, uma nova... A vitamina começa a subir de novo, que estava lá no pé, e todo o ânimo melhora. E agora, vivendo essa experiência com o baby floripando na barriga da mamãe, está sendo aí muito aguardado para o ano que vem, provavelmente em maio ou junho. E a partir daí, pessoal, eu pretendo contar a minha experiência passo a passo de como é viver aqui em Floripa com criança, com um baby, e conforme for crescendo. Para tudo isso, eu preciso pesquisar bastante, pesquiso muito para trazer informações aqui para vocês e contar tudo isso. Quem me permite fazer isso é a Assim Digital, que é a melhor internet aqui de Florianópolis, o melhor provedor de Floripa, e eu recomendo, são parceiros aqui no canal, a internet deles é uma velocidade de um giga, o atendimento é humanizado, quando você precisa conversar com eles, a atenção que eles te dão, isso é um diferencial que eu levo em consideração, e a estabilidade da internet também é muito boa e eu recomendo demais para vocês, se você precisa de uma internet aqui em Florianópolis, a Assim Digital é a melhor internet que você pode ter aqui. Vou deixar o link e o contato deles para vocês. Pessoal, essa é uma forma que eu abro o meu coração, eu venho aqui, conto a minha experiência, conto para vocês para compartilhar e dizer tudo o que eu sinto para mostrar e tentar ajudar de alguma forma, eu vejo que isso é uma missão, mesmo que seja de uma forma simples, o meu objetivo aqui é ajudar, é ajudar tanto com informações, tem vários outros vídeos muito interessantes que vocês podem ajudar, vocês podem assistir, que vão ajudar também, tem o meu Instagram, arroba Diego Floripano, lá você vai ter muitos outros conteúdos, além de me acompanhar nos stories praticamente todos os dias, e interagindo as caixinhas comigo lá, e também tem aqui o meu e-book, que ele é mais denso, é difícil passar por todo o conteúdo que eu sei, que eu aprendi nesses últimos anos, em vídeos aqui, nele está mais condensado, mais aprofundado sobre o que você precisa fazer, sobre o que você precisa conhecer, também tem uma lista de escolas de praticamente toda a cidade, dividida por bairros, escolas públicas e particulares, que pode te ajudar nessa busca aí com o seu filho, se você pretende vir pra cá, muito importante, recomendo demais. Fechou? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.